Olá, tudo bem com você? Acaba de chegar uma ótima notícia, que a Karina foi resgatada. Portanto, a Karina já não está mais nas ruas. Ela foi resgatada e foi levada para uma clínica de recuperação. A Andréia, que antes falava mal do projeto, segundo o projeto Pai Resgatando Viras. A Andréia acaba de resgatar a Karina das ruas e recebe os parabéns do projeto Pai Resgatando Viras pela boa ação que ela acaba de fazer. O projeto Pai Resgatando Viras tentou, por várias vezes, resgatar a Karina. Dessa última vez, agora, o resgate não pôde acontecer, porque na hora do resgate, a Karina fugiu. E o projeto Pai Resgatando Viras estava tentando resgatar a Karina de uma nova oportunidade. Mas agora veio essa boa notícia, que a Karina acaba de ser resgatada e levada para uma clínica de recuperação. Vamos estar aí torcendo para o sucesso da Karina. E que dê tudo certo. E você, o que você acha? Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua opinião. Até mais. Fique na paz, fique com Cristo.